Amigos e amigas, hora do almoço! Vamos almoçar, gente! É... Hoje é terça-feira, hein? 27 de junho de 2023 Vou tomar uma cerveja sem álcool porque eu não bebo mais, assim, nada alcoólico Mas deu vontade de tomar uma cerveja sem álcool Eu fui andando a pé, até São Silvano Atravesei a ponte Florentino-Avidos E voltei aqui para o centro da cidade Deu sempre Olha aí, cerveja sem álcool Já tem mais de sete anos que, graças a Deus Eu não consumo nada alcoólico Agora, uma cerveja sem álcool, de vez em quando eu tomo Agora, vamos ao nosso almoço Olha, primeiro temos aqui o noni, hein? Olha o noni Você conhece o noni? Essa fruta asiática Hum, está madurinha Aqui, eu fiz uma polenta Que a gente chama de angu, né? Polenta para mim Vou colocar aqui no prato Tinha tempo que eu não comia polenta Então, hoje eu resolvi fazer Não sei se está dando certo Fica bem Só que a polenta Não deve ser feita na panela de pressão não Porque você tem que ficar mexendo Ok? Tem que fazer na panela Um pouco aberta, né? E... Polentinho ficou boa Empelotou um pouquinho, olha Tem lugar que empelotou Não mexi bem Esqueci de mexer Polenta, você tem que colocar o... Aquele pó O milho, né? Ficar mexendo Até cozinhar um pouco Mas é porque eu acabei esquecendo Tive que fazer um... Uma outra atividade Narguei a panela no fogo, hein? Aí empelotou Aí quando eu fui mexer Já tinha passado No ponto Aí deu para aproveitar É para você que acessa Meus endereços telemáticos Endereços na internet Arroba Paulo Roberto Maciel Maciel 7 9 1 9 Ou então Paulo Roberto Maciel Maciel Você chega Aos meus endereços telemáticos Olha que tem amido em torrada aqui também, ó Amido em torrada O salame Eu adoro salame Eu não aconselho muito quem tem problema de pressão alta, né? Hipertensão Eu não aconselho muito não Porque... É muito... Calórico Tem conservante Tem sódio, né? Mas eu graças a Deus estou na... Tranquilidade Hum... Goiabada Cascão Muito boa Tem um limão aqui, né? Vou usar ele agora Vou usar ele agora Uhum... Agora olha pra mim, ó Cerveja sem álcool está delicioso Acho que é porque não andei muito a pé Saí do centro e fui até a praça da Igreja Matriz de São Silvano Na zona norte de Colatino Depois retornei a pé de novo Muito bom Muito bom Graças a Deus, né? Sete anos sem colocar uma gota de álcool na boca Graças a Deus Shalom Adonai É uma expressão hebraica que significa A paz de Deus A paz de meu Senhor Meu Senhor Jesus Cristo Olha aí Aqui tem mais Vou deixar pra comer Posteriormente, né? É... Não dá pra comer tudo de uma vez, não Eu sempre... Deixo as sobras para dias seguintes E vou... Me alimentando... Gradativamente Até terminar com toda... A alimentação produzida Olha aí, gente Um abraço pra todos